Música 62 cidades gaúchas receberam retroescavadeiras do governo federal pelo programa de aceleração do crescimento nesta sexta-feira. A entrega foi feita em Giruá, um dos municípios beneficiados pela medida. 80% das nossas propriedades são pequenas propriedades rurais, agricultura familiar, ou seja, daqueles agricultores que dependem quase que totalmente do apoio do Poder Executivo. E o Poder Executivo precisa de meios para prestar esse apoio. Essa iniciativa fantástica do MDA nos permite isso, permite potencializar os nossos parques de máquinas. Em todo o Rio Grande do Sul, 455 municípios já receberam as máquinas, que são utilizadas pelas prefeituras principalmente para melhorias nas estradas vicinais e auxiliam, portanto, no escoamento da produção agropecuária. Cada retroescavadeira custa 155 mil reais. É a hora da gente pensar no Rio Grande para cima. O Rio Grande está crescendo, está se desenvolvendo. E a tarefa do governo é ter políticas para que esse desenvolvimento seja em benefício de todos. E é isso que nós simbolizamos aqui com a entrega desse maquinário. O PAC-2 destina equipamentos para municípios com até 50 mil habitantes. Nós já entregamos 53 motoniveladoras, ainda temos que entregar para 402 municípios as motoniveladoras e também os caminhões caçamba para os 455. Até abril do ano que vem a gente deve entregar todas essas máquinas, porque não é só aqui no Rio Grande. No Brasil inteiro são 5.061 municípios e como a gente compra esses equipamentos com margem de preferência para a indústria nacional, a indústria também tem um prazo para produzir, porque é muita máquina. São 18 mil máquinas em todo o Brasil que nós estamos entregando.